Começava por talvez passar o microfone à professora Maria José Barriga, deixar que ela possa introduzir e falar um pouco do trabalho que tem feito, também para situar aqui a nossa conversa sobre estas questões do improviso. Olá, boa tarde a todos. Obrigada por esta apresentação e obrigada às palavras andarilhas por mais uma vez me terem convidado. É sempre um prazer estar nas palavras andarilhas e andarilhar por aqui com toda esta gente. Desta vez realmente o convite foi direcionado para uma das minhas áreas. Eu dedico-me à música há muitos anos, mas tenho várias áreas de intervenção. Portanto, sou música prática, sou gravista, toco com orquestra, faço concertos a solo, sou professora nos conservatórios, mas depois tenho esta área que me fascina há mais de 25 anos, que é a questão do improviso na música oral. Sobretudo, sempre me fascinou a improvisação e talvez me tenha fascinado a improvisação porque eu tive um início de aprendizagem, estava a falar com o Alexis exatamente com a questão da aprendizagem na área da música. Eu tive uma aprendizagem com uma grande parte de nós no contexto da música clássica, extremamente formal, com uma aprendizagem a partir das partituras, a partir de uma leitura. A primeira coisa que se aprendia e que se continua a aprender é o trabalho de sofês e aprender a partitura. E sempre ficava fascinada como é que aquelas pessoas, como é que outras pessoas que não sabiam olhar para uma partitura e que faziam música e que saiam da partitura, mesmo que começassem pela partitura, saiam da partitura ao final do primeiro, de dois ou três segundos. E eu não conseguia fazê-lo. E já tinha dez ou quinze anos de estudo e não conseguia sair da partitura ao final dos quinze segundos como eles faziam. E, portanto, desde muito nova me fascinou como é que se pode fazer isto. Porque realmente não pode ser, com certeza, através da partitura, tem que ser noutro percurso. Então, como é que se aprende a improvisar? E, portanto, na minha área de investigação, comecei... o meu interesse foi mesmo sobre a improvisação no contexto da música tradicional e depois situei-me aqui no Alentejo, uma vez que era daqui. Portanto, este livro já tem uma longa data. Fez parte... foi o final da minha tese de mestrado, que já foi há 18 anos, 19 anos, algo assim. E... mas que continua... até... até tenho pena de tal... mas continua a ser ainda uma referência, porque não tem havido outras pessoas... pelo menos em termos de um volume tão denso, não há outros documentos mais contemporâneos. Ainda continua a ser a referência de muita gente que me diz que continua a ler o meu livro, procura o meu livro, porque já não existe. Eu agora estava aqui... trouxe aqui dois exemplos, porque já tenho só quatro ou cinco, porque já não houve uma reedição. E, portanto, aqui o que eu venho falar e o que eu tenho muito interesse em falar com os repentistas e com o Alexis, muito especificamente, é como é que se faz repentismo. Continua a ser a minha investigação e a minha curiosidade. Como é que... porque... como é que se começa? Não se pode começar de um zero, da tábua rasa. Mas quando eu falo com os nossos cantadores de improviso aqui, do Lentejo, do Garve, e mesmo no Minho, eu trabalhei também no Minho, eles dizem, não, o improviso não se aprende, não se ensina. Nós nascemos com o improviso e com essa capacidade. Claro que, ao tentar... ao fazer um estudo e ao colocar muitos questionários, muitas entrevistas, tenho largas centenas de horas de trabalho de campo e de gravações, eu comecei a perceber que não é propriamente assim. Eles têm técnicas de aprendizagem. o que é que elas estão, no contexto da música tradicional, estão tão camufladas. Eles, quer dizer, aprendem com os tios, com os pais, com a família. E, portanto, aprendem... para eles parece que aprendem do ar. Aprendem... mas não é. E esse é o meu grau de interesse, muito específico agora, é tentar perceber quais são os mecanismos e as estratégias da criação do improviso e de como é que se transmite, como é que se aprende e como é que se ensina. E aqui tenho realmente um enorme gozo, pudeste estar a falar com o Alexis Pimenta, que tem uma grande carreira sobre como é que se ensina, como é que se faz, porque ele é repentista, eu não sou. Eu não sou capaz. Eu, às vezes, quando faço aqui umas cantigas ao baldão, às vezes faço-as. Vou cantar com os meus cantadores. Só que eu escrevo assim num guardanapo, sabe? Enquanto eu estou à mesa, não sei o quê, assim, disfarçadamente, escrevo as minhas quadras num guardanapo, porque eu não consigo, no momento. sei fazer as dobras, sei fazer a rima, mas tenho que escrever. E fico fascinada como é que eles me respondem no momento seguinte sem ter escrito nada. E por isso quero mesmo saber como é que se faz isto. Olá, buenas tardes. Bom, agradezco à organização, agora me he invitado uma vez mais a palavras andalinas, 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 andalinas. Hace muitos anos estuve por aqui, hace 10 anos quase, e não havia voltado e sempre era uma deuda comigo mesmo voltar. Tengo a missão de falar despacio, que para mim é como ponerme um nudo na garganta, mas o tentarei em pro de que avance a comunicação. É um gosto para mim também, Maria José, descobrir-te e poder compartilhar este espaço, e poder conversar sobre o que foi durante toda a minha vida, minha maior passion. Primeiro como praticante, depois como investigador, como estudioso, e depois como docente. Eu tenho dedicado toda a minha vida ao improviso, ao arte da improvisação. Comecei a improvisar, porque meu pai era repentista, comecei a improvisar antes de saber escrever e saber ler, antes de ir à escola. Ou seja, ainda não sabia escrever meu nome, e já improvisava décimas, que é uma estrofa muito mais complexa que as quadras, uma estrofa de 10 versos, com uma estrutura clásica, com uma métrica autosirábica, com uma consonância obrigatória. E me mantive toda a minha infância improvisando, fazendo televisão, fazendo radio, fazendo teatro, fazendo giras, vivendo como um improvisador adulto, sendo um menino de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Depois, em minha casa, me tive que convertir em o mestre de meu irmão mais pequeno, e terminamos fazendo duelo, duo, pareja, de meninos improvisadores também, nos medios, na televisão, na radio, nos teatros, e toda a infância, toda a adolescência, me dediquei ao arte da improvisação. Depois, meu pai moriu, moriu jovem, e não pude fazer a entrevista que eu queria fazer para investigar, para saber como havia logrado ensinar-me a improvisar. Eu também havia ouvido e venia do conceito do ignatismo, esse conceito tão romântico, tão hermoso, romântico, mas perigoso, de a donosura, o don divino e o ignatismo, que os improvisadores, seja em Portugal, no País Vasco, em Itália, em Espanha, em Argentina, em Serdeña, em Malta, em todos os países e em todas as línguas, este conceito de que o improvisador nasce, não se faz, de que não se pode aprender a improvisar, de que só aqueles que estão possíveis por o arte do repentismo podem fazer isso. Este conceito está muito arraigado na mente dos improvisadores, esse arraigo profundo na mente dos improvisadores chegou à mente dos investigadores, incluso, há muitos textos escritos que defiendem esta donosura, este ignatismo do arte da improvisação, desconoce, desde o ponto de vista, que todo aprendizagem empírico entraña a priori um método. ou seja, todas as tradições orais, todas, entrañan em sua essência um método de enseñanza e aprendizagem. Eu chamo o método mimético tradicional. Aprendes por mimesis, aprendes por imitación de moldes, por repetición de moldes. de moldes, que quando um senhor sem saber escribir, sem saber filmar, é capaz de improvisar durante horas, versos, há aprendido uma técnica, está respondendo a umas reglas, a uns mecanismos métricos, prosódicos, técnicos, ao fim e ao cabo, que de tanto saberlos e de tanto decirlos, o convierte em uma tablinha, praticamente, em que outros podem ler e aprender igual que ele. Eu aprendi assim, eu aprendi ouvindo a meu pai que improvisava em minha casa com os melhores improvisadores de Cuba. O único que me deu por aprender pronto, muito, muito tempo, muito pequeno, e eu ensinhei a meu irmão, e depois ensinhei a meus filhos, e eu estudo, a campaná não deixa mentir, eu estudo toda a minha vida, desde há mais de 30 anos, dedicado a ensinamento da improvisação. Quando creé a primeira escola da improvisação em Cuba, os próprios praticantes la negaram, que isso não se podia. e eu comecei como um experimento com meninos, muito pequenos, de todas as idades, mas meninos, contra o vento e o marido, contra os teóricos, contra os praticantes, e contra a tradição, contra esse conceito romântico, que me acusaram de tudo, de que ia matar a tradição, de que ia revelar os trucos do mago, que o mago não pode ensinar o truco, e eu, minha primeira reação foi dizer que não era magia, se não há magia, não é truco, é técnica, é um arte, e como todo arte tem uma parte técnica, e tem uma parte não antitêcnica, mas post técnica, ou a priori da técnica, que é a sua capacidade linguística, neste caso, se você é improvisador de versos como nós, mas isso acontece em todas as artes, sem embargo, ninguém questiona, ninguém questiona, Maria José, que existam escolas de música, escolas de artes plásticas, talleres de escritura creativa, escolas de dança, o que não garantiza que nessas escolas egresen grandes bailarines, grandes pintores, mas sim que todo aquele que quer ou possa se acerque a aprender as reglas e técnicas da dança, da pintura ou da música. O arte do repentismo, como tem um tem um boato, romântico, porque é um arte que está durante siglos olvidado, preterido, escondido, um arte que está arrinconado por muitos prejuicios. Por uma parte, os prejuicios cultistas contra as artes populares, é um arte popular. Por outra parte, os prejuicios escriturales, literários, filológicos, contra as artes orais, porque é um arte oral. E por outra parte, os prejuicios urbanistas, citadinos, contra as artes rurales, porque é um arte rural. Bajo ese triple fuego cruzado, o repentismo, a improvisación poética, o arte do improviso, se ha mantenido durante siglos, se ha sobrevivido, se ha mantenido forte en la memoria, en el habla, en la necesidad de la gente. Se não havia havido uma necessidade de manter este arte vivo, se teria morto, porque está, repito, na espalda da academia. As universidades apenas começam agora a olhar a oralidade em geral, não já a improvisada. Está na espalda dos medios, não havia um enfoque mediático, não havia uma focalização mediática das tradições horárias em nenhum dos países em que existem, que são muitos. Porque outra das coisas que ha marcado, e termino aqui esta introdução, outra das coisas que ha feito muito daño, é o aislamiento em que a sobrevivido a improvisação em todos os lados. Cada um dos praticantes do arte do improviso durante siglos creu que eram os únicos que o faziam. Os portugueses creiam que eram os únicos que improvisavam. Os españoles creiam que eram os únicos que improvisavam, mas na España os improvisadores de uma região não sabiam que havia improvisadores em outra. Os improvisadores do País Vasco não conheciam os improvisadores galegos, que estavam a um grito. Os galegos não conheciam os andaluzes, os andaluzes não conheciam os murcianos, os murcianos não conheciam os canários. E na América Latina todos nos enteramos de que todos os países da América Latina tinham uma tradição idêntica de improvisação de versos e diálogos há apenas 30 anos quando começaram os festivales e os encontros. A finales do siglo XX os chilenos descobriam que os panameiros improvisavam, os panameiros que os cubanos, os cubanos que os argentinos, os argentinos que os venezolanos. E assim passam em toda a área mediterrânea. Em Malta há improvisação, em Cerdeña há improvisação, em Córcega há improvisação, em Sicília há improvisação, em Líbano há improvisação, mas cada uma dessas manifestações se mantém aislada, desconectada de as outras e, por tanto, cada um dizia, isto é nosso, único e é um sello identitário. É um sello que não somente nos identifica, mas nos magnifica como praticantes de uma coisa única. Essa unicidade que é tão linda e tão hermosa é muito perigosa, porque não é tão única. Há uma necessidade quase biológica, quase fisiológica de comunicarse com música e com versos e vem desde as tradições tribales mais antigas em todas as culturas até as tradições tabernárias de as grandes cidades em que a manifestação esta de origem rural chegou, entronizou, arraigou e se quedou em Europa e na América Latina. Um pouco assim de maneira rápida esta pequena introdução para dizer-te que, sim, que em Cuba, em América Latina tivemos que criar escolas de improvisação primeiro por uma necessidade minha, personal, de eu mesmo entender como havia aprendido, mas depois porque me di conta que era injusto que se quedara em um grupo reducido de praticantes umas reglas e umas técnicas que não nos pertenecían a nós, que pertenecían a a humanidade que pertenecían a a tradição que pertenecían a a necessidade orgânica de a maioria da humanidade de comunicarse, de convertir em versos dialógicos ou monológicos é a vida cotidiana, a fiesta, a morte, o dolor, o amor, tudo é cantável e tudo é poderizável a partir de registros orais e não escrituras. Outra questão que me preocupa que tenho estudado em português ah, desculpa, em português é melhor porque eu falo em português o que eu queria perguntar que tenho estado a estudar é nós temos a tradição oral portanto, temos o improviso o repentismo estas práticas na tradição oral em que as pessoas aprendiam pelos pais pelos avós portanto, esta prática familiar mas que por exemplo em Portugal aqui no Alentejo eu realmente vim a encontrar comecei a fazer o meu estudo por volta do ano de 1995 e em 1995 e em 1995 o número o número de cantadores aqui no Alentejo já era bastante bastante grande mas relatavam temas históricos que em 1986 e 87 chegou ao ponto de haver seis ou sete improvisadores apenas seis ou sete cantadores e não havia praticamente quem acompanhasse que eram as violas campanistas a viola campanista estava quase desaparecida e quando eu iniciei inclusivamente o meu estudo em 1995 havia três educadores de viola campanista e apenas esses três conseguiam acompanhar estes cantos repentistas aqui no Alentejo e diziam é uma tradição que está a morrer inclusivamente para quem conhece um pouco mais aqui a área na zona de Castro Verde eram um dos núcleos de Castro Verde e Odmira este meu livro dirige-se essencialmente o diretório de cantadores que eu aqui tenho é essencialmente Castro Verde e Odmira nos outros conselhos já praticamente existiam dois em Andover três ou quatro em Ulrich e havia muito poucos e uma das fontes de apoio em Castro Verde era a rádio a rádio castrense que começava a dar apoio a fazer ouvir estes cantadores na rádio e diziam não há possibilidade mais a viola campanista está ao final está a terminar portanto isto passava-se em 1995 96 acabou viola campanista não vamos conseguir mais reestruturá-la e colocá-la em pé e os cantos de improviso aqui ao final a maior parte e nós realmente podemos ver pelo diretório que eu tinha feito quando foi no meu mestrado e que tenho aqui no livro havia cerca de 80% dos cantadores tinham entre 70 a 90 anos de idade portanto realmente havia 5 ou 6 na casa dos 50 40 e tal 50 e depois havia 2 3 3 jovens de 20 e tal anos que estavam a tentar aprender mas que umas vezes vinham aos cantos outras vezes não não eram muito bem vistos pelos colegas isso é de velhos o que é que vocês vão para aí fazer portanto isto como diz isso aqui no caso do Alentejo é esta ligação muito forte ao instrumento pode-se entender uma coisa sem a outra provavelmente não do improviso com a campanissa e esta ligação ao instrumento é também importante em muitos dos casos onde também temos este improviso esta improvisação aqui no Alentejo o facto isso está a campanissa está a recuperar mas ao mesmo tempo o que eu sinto é que não temos esses cantadores ao despico ou ao baldão sendo que há um retorno eu não o sinto mas sim eu ia chegar aí portanto eu estava um pouco a contar em 1995 passava-se isso eu terminei este livro do ano 2000 e continuava portanto o número de cantadores tinha aumentado o tocador de viola não tinha aumentado estavam 3 4 isto é 2000 e agora temos esse tal boom da viola campanissa que neste momento se quisermos comprar uma viola campanissa se o Alex quiser ou quer uma viola campanissa não consegue tem que ficar na lista de espera de alguns dos construtores que há imensos no país e que estão com listas de espera é preciso esperar um ano e meio dois anos para ser uma viola campanissa e há imensos construtores neste momento portanto há um boom da viola campanissa o tal instrumento que acompanhava os cantos mas os cantos disciplinaram desde 2000 para cá há cada vez menos cantadores e neste momento eu vou à procura deles e há apenas um núcleo em Odmira um grupo de pessoas na zona da Odmira com alguma idade há dois três cantadores novos os tais que tinham 20 anos estão neste momento com 30 e tal anos e estão a cantar só que estão a mudar o contexto da performação eles estão a trazer isso é o que eu gostava de perguntar ao Alexis o que é que terá acontecido se houve algum paralelo a esta situação em Cuba eles estão a trazer para o espetáculo para o palco tocam a viola campanissa tocam algumas modas com a viola campanissa e repentinamente entre um grupo de 3, 4 que estão a tocar fazem um um momento completamente controlado em termos de tempo não fazem mais 15 minutos outras vezes vão até aos 30 minutos máximo outras vezes dizem só fazem 10 minutos de canto ao baldão não tem mais para fazer 10 minutos de canto ao baldão eles cantam duas cantigas canta um e mais nada não tem mais paz portanto é quase que uma está a tornar-se estes cantos repentistas como uma amostra como uma espécie de receita de culinária de um momento de palco mas não são os velhotes não são os mais idosos não são as tais pessoas do meio rural são estes jovens que já estavam a iniciar uma carreira em palco e que como sabem como sabem fazer um pouco deste repentino tentam mostrar como uma amostra mas têm o tempo controlado inclusivamente pelos agentes dos espetáculos não fazem mais que 10 minutos ou 15 eles às vezes dizem quando algum diz podem ir até aos 25 minutos ui já não é mal conseguiu fazer 25 minutos de canto de improviso porque senão as pessoas cansam-se e depois vão-se embora ficam sem palco isso aconteceu algo parecido com o vento faz a presença que não é muito interessante tudo o que tudo o que você expõe vou tentar cuidado o vento o vento protagonista vou tentar contestar por partes porque é muito interessante tudo o que você vem disecionando para começar não é um caso isolado o que passava aqui no ano 95 94 se te serve de consuelo isso mesmo ocorria em quase toda o área da improvisação ibero-americana nesses anos onde se redujo drásticamente o número de praticantes com a exceção de Cuba vou deixar a Cuba aparte porque é um mundo aparte nesse sentido no resto dos países latino-americanos passava o mesmo na España igual o número de cantadores o número de improvisadores se redujo e parecia que ia morir parecia que ia morir a improvisação tinham 70 60 80 anos e parecia que com essa generação quando morir moriam os improvisadores e incluso quando eu era muito jovem sempre ouvi dizer que a improvisação se moria que não se iria por aí que não havia nada que fazer por sorte são alarmas sociais sem fundamento a improvisação é um arte repito um arte sobrevivente natural há sobrevivido no deserto da cultura no olvido sem atenção de nenhum tipo em os lugares mais recónditos ali onde houve basta com llover um pouquinho com fertilizar e volta a brotar a improvisação com muita força porque é uma necessidade social quase fisiológica de se pode esconder se pode soterrar se pode minusvalorar como aconteceu mas não se desterrará nunca da necessidade essa de um dia em uma taberna em uma casa em uma fiesta pode cantar e falar em verso então há sobrevivido todos os olvidos e aqui passou o mesmo nos anos 90 diminuiu o número me chama a atenção o que passou com o instrumento é verdade que em Cuba também há muito mais improvisadores que instrumentistas se han feito a par quando criamos as escolas de improvisação se fizeram para que tenhas uma ideia se fizeram mais de 70 escolas em todo o país mais de mil filhos em todo o país estudiando e praticando o improviso e de mais de 70 escolas para improvisar e uma só escola ou duas para acompanhar o instrumento agora há um grande movimento infantil juvenil de improvisadores mas há um número muito pequeno de instrumentistas porque também diminuiu os lutieres os fabricantes cada vez há menos fabricantes de instrumentos tradicionales e acho que isso influye de todas as maneiras para a tranquilidade também há uma recuperação em todos estes países e em Argentina em Chile em Uruguai em México em Venezuela em todos estes países que nos anos 90 parecia que se moria a improvisação atualmente há uma explosão há um movimento de renascimento de a improvisação poética em quase todos os países em quase todas as regiones com distintas estrofas com distintos instrumentos com distintos nombres com distintas formas de canto mas a improvisação se foi recuperada porque te digo que Cuba é um mundo aparte porque a improvisação em Cuba nunca teve uma etapa de vacas flacas nunca deixou de haver muitos improvisadores primeiro porque foi muito importante desde o siglo XIX o arte da improvisação e os poetas improvisadores foram muito importantes na guerra da independência contra a España por exemplo e tiveram um papel activo não somente como cronistas mas como poetas improvisadores nos campos de batalha e há muitas crónicas que recogen o papel que jogaram os improvisadores em essa contenda depois de principios do siglo XX quando termina o dominio de España e começa a república e vira a intervenção norteamericana na década do XX chega a radio a Cuba começa a radio em Cuba uma das primeiras radios da América Latina e desde o inicio os poetas improvisadores tiveram um espaço radiofônico e durante todo o siglo XX até o siglo XXI vai ser agora 100 anos não há habido uma só emissora de radio que não tenha um programa dedicado para a improvisação poética uma só emissora nacionales provinciales municipais sempre tem um espaço dedicado a música campesina e ao repentinismo porque porque tem público porque tem demanda porque tem oyentes e porque é uma prática muito importante então isso que é que a radio se convidiu em uma grande plataforma de difusão do gosto por a improvisação e por a décima e por o cultivo da música campesina em anos 50 começou a televisão em Cuba foi também a primeira televisão da América Latina e em anos 52 já havia um espaço de televisão dedicado ao repentinismo que agora em anos 2018 se mantém ativo ou seja mais de 60 anos consecutivos com um programa de televisão todos os domingos dedicado ao arte da improvisação poética houve etapas em que houve dois programas em duas cadenas distintas houve etapas em que houve três programas em três cadenas distintas portanto houve um apoio mediático a improvisação Cuba foi o único país de América Latina em que os improvisadores a partir da década dos 60 começaram a ser artistas profissionais que viviam de isso ou seja já o improvisador de décimas não era um campesino que labraba a terra por a mañana e depois cantava detrás de uma botella de ron por as no sino que deixou de labrar a terra e se dedicou profissionalmente a fazer radio a fazer televisão a fazer teatro a fazer espectáculos de improvisação e aí vem a última parte será essa justificação por que será porque gostava porque gostava porque se tornaram profissionais não é que antes de ser profissionais na década dos 40 os improvisadores cubanos lenhaban un estadio de fútbol para oír improvisar para que tenhas uma ideia as salas de baile de La Habana as mais importantes o salão rosado de La Tropical que é a sala onde cantaba Celia Cruz e onde cantaba Benimore e onde cantaban as grandes orquestas aí se organizaban eventos de improvisação entre os melhores improvisadores da década del 40 1940 1935 1945 50 e se llenaban de público as emisoras de radio echaban competência entre poetas improvisadores en o momento de auge do cine de Hollywood na Habana quando todo o mundo estava pendente das grandes producciones cinematográficas de Gary Cooper de Harold Flynn de Balancaster e todas estas figuras os cines de La Habana a uma hora determinada paravam a sua programação para poner a radio e ouvir aos poetas improvisadores era foi um fenômeno social muito importante em o ano 55 os dois grandes improvisadores de Cuba o Indio Naborí e Ángel Valiente dois de meus maestros e dois clásicos de la improvisação poética foram capaces de llenar um estadio de futebol para ouvir improvisação poética para ouvir a dois pessoas e improvisar em verso esse gosto por improvisação foi anterior ao processo de profissionalização o processo de profissionalização é da revolução do 59 a revolução reconoce o papel que jogaram estes improvisadores na guerra de independência o papel que jogaram na lucha contra Batista antes da década de 50 e reconoce que estes senhores que são campesinos e que apenas saben ler nem escrever são artistas e que como artistas deben seguir dando sua arte começa uma nova etapa em que os improvisadores viven de sua arte viven da radio da televisão da teatro e isso dá como resultado que 50 anos consecutivos de profissionalização de televisão de radiodifusão de reconhecimento oficial e estudios acadêmicos sobre os improvisadores atualmente em Cuba há um movimento juvenil infantil absolutamente reconhecido por o povo por as instituciones e o colofão de tudo isto que te conto Maria José é que em diciembre do ano passado a Unesco reconhecido a improvisação de versos como um dos patrimônios e materiales da humanidade não já de Cuba que havia sido reconhecido nos anos antes ou seja esse caminho largo e tortuoso do repentismo não se deu em América Latina em nenhum outro caso não se deu em España não se deu em Portugal e eu acho que tem muito que ver com com isto dizem que 10 minutos 5 minutos 25 minutos isso passa em todas as partes em Cuba a culpa a tem precisamente a radio e a televisão ou seja isso que ao final a feito que se mantenga a feito que as reglas do espectáculo que são outras se dê conta que a improvisação é um arte casero é um arte sem marcas de tempo por tanto é uma festa na que se começava a beber e a comer e se começava a cantar e não havia limites de tempo e não havia um 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 marcado quando isso chega ao escenario quando chega à televisão quando chega à radio as reglas mudam e por tanto o improvisador que tem que fazer e os festivais que são muito bons porque são as plataformas nas que nos temos descobrindo todos os improvisadores do mundo festivais em España em Cuba em Argentina em Chile em México em Sardeña em Portugal são hermosos porque nos conhecemos mas em um festival um improvisador canta 15 minutos 10 minutos apenas uma muestra por tanto realmente sabe o que dizemos os improvisadores que não improvisamos em um festival tu não improvisas em um festival tu faz uma muestra por tanto não o desfrutas não o sientes tuyo é um laboratório para mostrar que estás vivo que existe mas realmente em maioria de os grandes festivales de improvisação enquanto está andando o festival ali os improvisadores cream um antifestival escondido atrás de um árvore e ali com as botellas de ron de vino de agua ardiente fazem uma contrafiesta em que não há limites de tempo e em que verdadeiramente se sente muito mais realizado então as reglas do espectáculo que são fenômenos do siglo XXI porque também se acuerda que no siglo XIX as festas eram também largas os espectáculos vamos a poner um exemplo das canções uma canção para ser comercial tem que ser respetar a regla do número 3 dos 3 minutos como referência a nadie se le ocurre fazer uma canção de 9 ou 10 minutos a não ser que te ame Géminen a não ser que se haja um produto cultural tão legitimado por a industria que te permitam o que tu quiser mas não lhe deixe uma maqueta de 10 minutos de canção para um productor de radio porque não te la vão colocar porque as regras do mercado dizem não, uma canção tem que ter três minutos para ser radiada na televisão igual eu chegava, me lembro quando eu era muito jovem e eu ia à televisão a cantar e a diretora ou o produtor do programa me dizia, por favor, as décimas que sejam cortitas e eu terminava diciéndole mire, as décimas têm 10 versos sim, sim, mas que sejam cortitas então, nem sequer os que programavam e dirigiam conheciam as regras do jogo qual foi a minha proposta nos últimos anos? e já na televisão cubana se han feito alguns experimentos que em vez de levar os improvisadores a televisão, a televisão tem que ir aos improvisadores a única solução possível é reinventar a relação entre os medios e o arte da improvisação e que cada produtor e cada diretor se rompe a cabeça de como convertir isso em um produto televisivo o que não se pode subvertir a realidade e é tomar a uns improvisadores, sacá-los de seu entorno de seu status de seu placer criativo para convertirlos em em lo que são, em definitiva, em los medios ou em um festival, incluso que simplesmente demuestra como se cantam pero no cantes demuestra como se improvisa pero no improvises porque a improvisação é muito larga há essa décima que se há cortitas Mas Alexis, eu se calhar perguntava-te Cuba é um caso de sucesso e em Portugal e em Espanha e em outros países vemos esta perda progressiva haverá alguma forma de salvaguardar esta arte ou como eu penso ela toma outro corpo toma outras características começa a fazer parte de outro segmento e em Portugal, por exemplo em termos de cultura urbana em que o improviso se tornou bastante importante sobretudo nos grandes centros mas também na periferia e essa é outra forma não é? Outro corpo que o improviso toma mas este improviso de que a Maria José estudou esse de facto está em perda mas haverá alguma coisa que se possa fazer para essa salvaguarda da experiência que tens? Mira, la solución son las escuelas por mi experiencia lo digo quando repito quando começamos a hacer escuelas de improvisación en Espanha e en Cuba em los dos países decían que la improvisación no se aprendia no se podía enseñar e que por lo tanto iba a morir em Espanha concretamente em Andalucía eu creé uma escola de improvisación com niños que não haviam ouído jamais improvisar que não veniam da tradição alguns deles não eram campesinos eram crianças de Madrid em poucos meses os meninos estavam improvisando através de um método de uma metodologia de uma metodologia de uma enseñanza em caso de Cuba onde não havia peligro de que desapareciera porque estava na radio estava na televisão que passava? que os meninos e os jovens não nos interessavam porque isso era coisa de viejos ou de campesinos que passou com as escolas que atualmente há milha de meninos e jovens que praticam a improvisação que passa com as artes improvisadorias urbanas actuales não são excluentes ao contrário se retroalimentam agora mesmo em Cuba há um grande movimento de meninos e jovens improvisadores que vêm alguns de origem campesino mas outros são da cidade e conviven e compartilham escenários com os raperos com os jijoperos com os improvisadores urbanos não se excluem se retroalimentam se complementam se enriquecem e de aí de esa fusão de esa mezcla é onde vai sair esse corpo novo do que tu dizes não tem que deixar que mora este corpo para que nasca outro mas tem que potenciar este não tem que potenciar porque está aupado por a industria está aupado por o aparato comercial mercado técnico de a música contemporânea falo do hip hop do rap que não precisa escolas não precisa apoios porque o apoio está em que é um produto que já entra no circuito comercial e por tanto a própria industria se convierte em uma plataforma de sostén sem embargo as artes tradicionales de improvisação como a improvisação de quadras ou de quintilhas em Andalucía ou de décimas em América Latina se deixa ao azar de que renazca ou de que se conserve ou que se mantenga pode 1. demorarse anos décadas quando hemos demonstrado em América Latina que em poucos meses se recupera e 2. se pode ver como um gueto cultural alejado da contemporaneidade quando não o ve diz meu amigo Jorge Dregler que é um cantautor muito reconhecido muito querido um amante da improvisação que para ele não há nenhum arte mais moderno e mais contemporâneo que a improvisação antiga arte mais moderno e mais contemporâneo a improvisação antiga não o hip hop e o rap não a antiga que refrenda recupera atualiza e performa aos clásicos que toma estrofas da literatura clásica antiga e as convierte em vehículos de comunicação atual com métrica com prosódia com rima com sustento léxico etc. com tudo isto te quero dizer que a solução que eu he visto e que não que se perdeu e uma última señalização um exemplo claríssimo é o País Vasco e Galicia e Cataluña em estas três regiões com a excepção do País Vasco que também tem uma defesa absolutamente brilhante da improvisação durante décadas mas em Cataluña o arte da corranda os corrandistas haviam desaparecido não havia corrandistas até há seis ou sete anos não mais começaram os corrandistas em seis anos agora há um movimento de corranda grandíssimo com festivais com eventos com vídeos em Galicia quando eu fui a Galicia a primeira vez no ano 97 quedavam dois regaifeiros dois o viejo Costa e o viejo Calviño Costa e Calviño um tinha 90 e um tinha 87 por tanto no ano 97 Costa e Calviño eram como uma espécie de museu vivo da improvisação e assim os mostram os últimos regaifeiros se acabou o regaife em menos de dez anos morreu Costa e Calviño mas vários jovens retomaram a improvisação e atualmente há um movimento grande de regaifeiros com as escolas com os meninos trabalhando e a improvisação renascida em Galicia também eu sou optimista nesse sentido eu sigo dizendo que a improvisação é um arte de uma necessária vitalidade que não seja que não seja que não seja basta ver as caras da gente quando ven alguém improvisar basta ver o meu termômetro maior é o rosto da gente o dia que se põe uma câmera oculta se lhe digo para os de memoria media que são os homens de a câmera aqui uma câmera oculta quando se grabe um festival de improvisação se comete um grande erro que se ponen as câmeras de frente aos improvisadores a melhor câmera é a que se pone de frente ao público porque tu miras a cara da gente quando começa o espectáculo e vai vendo como vai cambiando o rosto da gente a medida que avança o espectáculo e ao final essa alegria essa satisfação que não vem de outra coisa que da palavra viva e da necessidade de comunicação com ritmo com música é o melhor argumento para defender que a improvisação é necessária e que não tem idade eu digo como Dregler é um arte contemporâneo é o mais contemporâneo que existe chegámos a um ponto que para mim é neste momento o grande debate inclusivamente nas universidades e no seio da investigação em Portugal que é realmente qual é qual é o papel da academia nesta temática é apenas enquanto investigadores descrevermos o que se passa analisarmos refletermos colocarmos cá fora a informação do que se passa ou também a academia tem um papel ou não deve excluir o papel de interventor eu realmente enquanto investigadora sou muito mais professora que investigadora porque realmente essa é a minha tarefa no dia a dia ser professora e portanto tem sempre necessidade de intervir e aí o que se vê dos exemplos que está a falar é que realmente há algo a fazer por parte das instituições pela parte das instituições de criar as escolas de criar o ambiente não deixar que se as coisas tiverem de morrer morrem e nós ficamos a descrever o que se passa agora em 2018 e depois descreveremos o que se passa em 2019 e se os seis cantadores que agora vivem já tiverem morrido para o ano são só três e daqui a três anos eu descrevo que desapareceram todos ou realmente tem um outro papel não é? realmente são são polos no meio da academia muito quentes nas diferentes nas conferências nos debates em que eu participo há sempre os mais puristas que dizem não esse não é o nosso papel enquanto académicos enquanto académicos é investigarmos a realidade do que existe outros outros dizem não a academia nós vivemos não vivemos no século XIX não podemos ser investigadores ao século XIX já não somos etnógrafos já não somos os etnólogos do século XIX não é? como depois não estava a exemplar nós realmente vivemos no século XXI o contexto do século XXI é distinto o espetáculo o repentista do século XXI é um hip-hop é também e nós também temos que conhecer esse hip-hop e temos que conhecer como é que ele se funciona e pensamos dentro do caminho da música tradicional e dentro destas práticas de música tradicional que estão num contexto diferente estamos no contexto do século XXI nós não podemos enquanto professora não posso crer que os meus alunos funcionem como funcionava há 30 anos atrás ou como quando eu aprendi isso é um erro o professor querer ensinar como funciona a sua carreira as crianças são diferentes temos outros percursos eles trabalham com novas tecnologias como eu não trabalhava porque aos 15 anos nem as conhecia não posso ensinar como eu aprendi mas há realmente ainda uma grande rivalidade uma grande discussão então dentro da academia nestas diferentes perspectivas mas a minha aposta é necessário fazer mexer as instituições fazer repensar estas práticas as práticas tradicionais a oralidade não é não é crer que ela deixe de ser oral deve-se inclusivamente fomentar são práticas orais é para continuarem a ser orais vamos tentar vamos continuar que a aprendizagem seja uma aprendizagem oral porque de qualquer maneira a música a poesia são realmente são práticas orais na prioridade mas temos que ter outro tipo de intervenção e isso é algo que é um pouco discutível ainda muito discutido em Portugal ainda há muito uma determinada linha muito polista e muito conservadora muito século XIX de que se tiver que morrer é porque era para morrer não é? é porque não era para continuar a existir eu acho que tenho enquanto professora enquanto investigadora eu acho que tenho eu luto por outro papel na minha vida eu luto por outro papel em chamar a atenção de muita gente sobretudo a nível institucional de que uma das hipóteses é essa as escolas os ateliês oficinas mostrar as crianças chamar as crianças chamar os jovens porque mesmo que eles aprendam um pouco mesmo que deixem depois de cantar deixem de fazê-lo eles ficam lá uma base e ficam interessados e aos 30 anos aos 40 anos voltam outra vez se nunca tiveram base nenhuma se nunca tiveram contato não é possível porque realmente o mundo rural já não é este quer dizer as crianças de uma cidade as crianças do meio urbano não são as crianças do mundo rural e o mundo rural como existia em 1850 não existe não é? então porquê que nós devemos deixar que a cultura e as práticas culturais têm que se manter em 1850